Em Caratinga, um homem foi encaminhado para a delegacia por ser suspeito de furtar aproximadamente 10 camisetas. Essas aí que estão na... Isso é de time, Jarão, né? Não, né? Camiseta. Camiseta de marca, né? Os objetos foram levados pelo criminoso de uma loja que fica na região central da cidade. É, eu, hein? Deixa eu chamar o Miguel. Olha, Miguel, quer usar roupa de marca, tem que comprar, né? Boa tarde pra você. É verdade, Nico. Ótima tarde pra você e para todos de casa que nos assistem. Esta ocorrência foi registrada em uma loja que fica em uma das avenidas mais movimentadas de Caratinga, que é a Catarina Cimini. E de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, que é gerente do estabelecimento, disse que deu falta de algumas peças de roupa. Então, para descobrir o que aconteceu, ela resolveu verificar as imagens de câmeras de segurança do local. E as imagens mostraram o homem colocando algumas peças de roupa dentro de uma mochila. Em seguida, ele deixou o local e seguiu o sentido centro. Ainda conforme o boletim, o homem é conhecido da gerente e trabalha em outra loja da cidade. Então, a polícia foi acionada e as equipes foram até ao local de trabalho deste suspeito para ouvir a versão dele. Ele assumiu a autoria e levou os militares até a residência dele, onde estava parte dos materiais furtados. As camisetas recuperadas foram devolvidas para a loja e o homem é encaminhado para a Delegacia Civil de Caratinga, onde foram tomadas todas as providências necessárias. E, Nico, aproveitando a oportunidade, parabéns pelo seu aniversário. Eu volto com você. É, obrigado, viu, Miguel? Miguel, arruma uma camisa com nota fiscal, compra trem certinho e me dá, ou então canta o Pix pra mim lá. É, meu Pix tá facinho, tá com jarão, posso falar ao vivo aqui não. Miguel, braço.